Acho que, em termos de oportunidade de gol, foi muito igual. Foi muito igual, o Santa Cruz foi mais competente, tem mérito pelo campeonato. Jogou melhor, aproveitou melhor na partida final, foi mais competente na parte ofensiva e defensiva. O resultado é justo. Talvez o título, pela campanha que o esporte fez, poderíamos ter um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência no jogo final para ganhar. Infelizmente não conseguimos. Em relação a minha continuidade, comunico a vocês que eu entrego o cargo do esporte, no momento eu já comuniquei ao presidente. Tinha já mais ou menos em mente esta situação. A pressão em cima do presidente foi, principalmente depois daquele jogo do Paissandu, foi descomunal, desumana. e ele me manteve no cargo, acreditou no meu trabalho e eu aproveito publicamente para o isentar de tudo que aconteceu nesse primeiro semestre, pelo fato de eu não ter conseguido os dois objetivos do clube, que era chegar até as oitavas da Copa do Brasil e ser campeão pernambucano. Isento o nosso presidente de qualquer tipo de culpa, certo? E agradeço bastante ao presidente, aos diretores de futebol amadores, no caso do Zé Aécio, do Beltrão e o Aluf, que sempre estiveram comigo, me apoiaram em tudo. Eu agradeço bastante a todos esses diretores e ao presidente em particular. Agradeço aos meus jogadores, na grande maioria não tenho absolutamente nada a reclamar, apenas agradecê-los pela prestação que tiveram comigo, pelo respeito, pelo trabalho que realizaram comigo. e enfim, eu acho que encerro o meu ciclo aqui. Frustrado, lógico, não consegui o objetivo que queria, mas consciente e com a consciência tranquila e com a cabeça erguida, que fiz o meu melhor. Se não conseguimos o resultado, é lógico que o comandante, o treinador, tem que assumir as responsabilidades e eu espero que as outras pessoas do grupo, que também não podem responder, também assumam.